Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe que eu vou pedir aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal E vamos dar uma olhadinha aqui em dúvida, né? Como chegou segunda-feira, quais são os nossos wireframes que estão à disposição também E no circuito, lembrando, pra você ter acesso aqui, gente, faz uma olhadinha de dúvida, beleza? Aí você vai ter o quê? Acesso ao circuito e também no aço também, beleza? Vamos lá Quais são nossos... Ai, não, aqui não, peraí, desculpa, é aqui, ó, o circuito Aqui, circuitinho normal, ter a disposição Garuda, Barude, Baruque e o Dream Garuda, cara Fiquei na dúvida, hein? Bom, aí o Dream, pra você ter acesso a ela, os dois são mais chatos, hein? Você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que ocupar, ó Aí o Dream eu acho um pouco mais difícil, porque é o seguinte Você vai ter que fazer a Little Duck, né? A patinha lá de fortuna E você vai ter que matar aquela areia que está dentro da caverna Pra conseguir... Só que pra poder fazer isso aí, tem que fazer uma térmica diluída Aqui é o seguinte, ó, deixa eu ver se tá à disposição pra vocês aqui Eu acho que com certeza vai ser mais... Essa vai ser mais complicadinha Deixa eu ver se tem aqui o nosso evento funcionando Deixa eu ver se tem algum evento... Ó, aproveita, gente, ó Tá acabando aqui, hein? A gente tem mais quantos dias aqui, ó Mais quatro dias, tá? Pra você pegar o seu traje aqui do operador e... O que acontece? A nossa... E o Dream, você tem que formar... Formar fraturas... Ó, fraturas de térmica, tá? Você tem que fazer isso aqui, ó Pra você ter acesso a matar a aranha na caverna Que vai ter uma aranha aqui dentro da caverna aqui, entendeu? Pra você ter que conseguir pegar as partes dela É um pouco mais chato, tá? Então, aproveita aqui, vai ser mais descomplicadinho O Baruque... Vou até olhar ali O Baruque também... Não é jornada, não Acho que também é mais de boa Deixa eu tirar dúvida aqui Lá no nosso... No Wiki Vamos lá Deixa eu ver no monitor 2 Seguinte, né? Como eu falei pra vocês Aí o Dream tá aqui, ó E além dela ser muito tanque, hein? Cadê aqui? O Dream... Ó... Certo? Então tá aqui, ó E o Dreamzinho... Tá na aquisição, ó lá Você tem que fazer com o Little Duck, tá vendo? Tem que fazer com a exploradora, né? Obra exploradora, tal... É... Meio complicado, hein? A nossa Garuda, né? A Garuda? Jornada não, né? Faz tempo que eu não vejo que a Garuda vim Aquisição... Grupint... Não! Ó... Não, não é não Óbis Vales lá, hein? Não, esse aqui é mais de boa pra pegar E nosso Baruque Baruque O Baruque também achei de boa, né? Só a missãozinha ali fora Alternativa, aquisição Little Duck E Vox Solaris, né? Tá É... Tanto a Garuda, gente Tanto a Garuda aqui Quanto o Baruque É de boa É as missõezinhas ali de fortuna Então Pega esse Wild Dreamzinho aqui Que a bichinha aqui É de boa, tá? Vou clicar aqui nela Quando você escolher a nossa Wild Dream Lembrando que Essa missãozinha aqui, gente Espera todas as partes Demora aqui Opa, isso aqui é legal, hein? Ui, esse modzinho é bom Esse modzinho aí E veio com mod bom Tá? A gente gasta em média aqui, gente Uma hora e meia Até pro seu dano Se eu usar um bônus Alguma coisa Se eu acelerar isso Não tem, tá? Infelizmente Você vai gastar uma hora e meia Pra poder fazer Mais ou menos, tá? Mais ou menos Tô chutando aqui Mais uma hora e meia Em média a gente gasta aqui Show? Aí espera todas as partes Da sua Wild Dream Inclusive o BP Beleza? E assim também vai ser Também Quando você fizer o Baruki E a Garuda E agora vamos dar uma olhadinha Quais são as armas Que estão aqui no aço Né? Ó, troquei a chavinha aqui Lembrando, né? O percurso do aço Mais uma vez Você vai ter que fazer As jornadas Não faz nem só essa parte Eu sempre pergunto na live Todas as missões Todos os planetas Dá 250 missões Mais ou menos Tá? Vai ter que fazer a jornada Pra liberar Zaliman Vai ter que fazer a jornada Pra liberar Demons E também liberar Sanctum Também Show? E fazer todas as missõezinhas aqui Tá? Aí você vai ter acesso aqui A chavinha A chavinha você vai falar o seguinte, ó A chavinha você vai vir aqui No sindicato Em cima temos diverso Com esse cara aqui, ó Tá? Visite o sindicato neutro Com o Tenchim É com ele que você vai ter acesso A ter essa chavinha lá Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha Nessa arma que veio aqui Nas armas Do circuito E tem armas boas, né? Vamos ver se vai vir Interessante aqui Opa! Ah... Mais ou menos Tem a Bratom Que eu já fiz Em Carnon também Eu achei meio fraca, cara Ah... Blato Scana Prisma Tem Scana Prime, né? Scana... Rapaz, eu vou colocar na Prime Mas vou colocar na Prime E aí temos aqui, né? O kitzinho aqui, ó A nossa... Paris Puta Paris Prime E aqui na Kunai E aqui na Kunai Com o Kunai Mk1 Coloquei Ah... Bom, depois... Gente, antes de mais nada, né? Quando você tiver... Você fez bastantes Armas em Canon Aí você vai ter acesso Aqui a outros tipos De lootzinho Que é rifles, né? Que são o modo de rifle Pistola e canon Aqui... Rapaz, eu acho Eu vou pegar essa aqui E colocar na Prime, né? Eu vou colocar na Scana Prime Eu vou escolher esse aqui Ó, fiz uma escolha Certo? E vou escolher aqui Como já tem isso aqui Eu vou escolher um Riven De rifle Certo? Fiz duas escolhas E vou confirmar Tá? Não tem um voltar... Ó, confirmou Não tem um voltar atrás, hein, gente? Beleza? O que tem essa semana aqui? Ah... Tem uns Arcanos Aí... É... Tem dois Arcanos Três... Olha, três? Vou fazer, hein? Três Riven Mas, é... Só que é o seguinte, né? Isso aqui demora mais ou menos Mais ou menos cinco horas É... Uma média de cinco horas Que demora isso aqui Tá? Aí você vai pegar nas partezinhas aqui É... Isso aqui podia... Eu acho que a DEA Podia acelerar esse negócio O normal é uma hora e meia Aqui podia ser no máximo três, né? Mas, confesso Demora umas cinco horas, cara Isso aqui É bastante tempo Tá? E aproveitando também Como no vídeo anterior Mostrei pra vocês aqui Aproveita, gente Dá uma olhadinha aqui na sua... Aqui no sistema do Helmet Você pode deixar o seu personagem Um pouco mais forte aí Durante uma semana Um dos três Né? Então, na minha conta Eu tenho O nosso Culevo O Gauss E também Unidos Se gasta por recurso E fica uma semana Com bonificação Falou? Bom, antes de mais nada Obrigadão Fica até a fenda No vídeo aqui E queria... Ai, cacete Que eu fiz Queria te convidar A participar Nas nossas livezinhas Tá? A partir das 18 horas De segunda Segunda a sábado Beleza? Então, temos lives Tem discord Dá pra jogar junto E só com as nossas livezinhas lá Tá? Se tem alguma dúvida também Com as nossas lives Eu vou estar tirando dúvidas pra vocês aí E... Vamos jogar aí Junto Deixa o like no vídeo Hoje eu tô meio atrapalhado Deixa o like no vídeo Valeu Tchau